Então agora vamos analisar o seguinte, a propriedade quando nós precisamos intervir. Existe a idade cronológica e existe a idade biológica. Muito mais importante que a cronológica é a biológica, porque ela encontra indivíduos em diferentes situações de desenvolvimento, vai depender de uma série de situações. Nós preferimos, eu prefiro radiografia de mão e punho nesses casos, porém não foi solicitado por essa aluna. Então nós lançamos mão de uma série de radiografia em que fomos analisar estágios da maturação de vértebras cervicais, que também é um método muito importante e que nos fornece subsídios muito importantes para determinar essa idade biológica. Então, o que vocês estão vendo? O sucesso de uma intervenção que visa modular um padrão de crescimento alterado, ele vai ser muito mais efetivo quanto maior for a capacidade responsiva do sistema em crescimento. Claro que não se pode intervir em um sistema já duro, não é? Por isso urge determinar o momento mais adequado para agir. Prefiro, como já disse, a radiografia de mão e punho. Porém, como não foi solicitado, é essa que nós vamos, que não tem cão caça com gato. Todavia, a tele-radiografia permite fazer uma análise no padrão de crescimento cervical e uma análise do estágio de maturação da vértebra cervical. Gente, observando aqui a primeira vértebra e a segunda vértebra, aqui vocês estão vendo a apófise odontoide da segunda vértebra. Quando ela está aproximadamente plana, reta, já começa a nos dar uma impressão de que se trata de estágios iniciais de crescimento. A vértebra C3 também é abalada, a vértebra C4 pouquíssimo abalada, quase chata, não é? Isso nos leva até crer que se trata de um caso borderline, passando do estágio de maturação de vértebra cervical 1 já para 2, onde esses abalamentos tornam-se mais visíveis. Já aqui vocês podem observar na C3 e C4 que a face anterior é ligeiramente menor do que a face posterior. A face posterior está um pouco mais desenvolvida que a anterior, ou seja, elas se afunilam de posterior para anterior. São aspectos que vão se agravando, ou seja, são formações que vão se modificando à medida que o indivíduo vai crescendo em idade. Então, o estágio de desenvolvimento puberal pode ser, neste caso, calculado como estando entre 80% a 90%, 80% a 100% de possibilidade de crescimento. Então, isso é muito bom. Então, está na hora de intervir. Nada de postergar pelas razões que nós já explicamos para vocês. A cefalometria que eu indico, sem dúvida nenhuma, recai sobre a biotipológica de Binder, que no meu entendimento é uma das mais complexas cefalometrias que eu já tive notícia e experiência em empregar. Porque ela vai muito além da mera análise do sistema dentovilar e expande-se para uma análise de todos os segmentos crâniocefálicos, da ação de desenvolvimento harmônico entre esses segmentos, e o que acontece quando alguns desses segmentos encontram-se desviados da normalidade, reverberando seus efeitos sobre os demais. Então, essa é uma característica extremamente importante, que eu não me permito abrir mão quando eu quero informações. Trata-se de uma cefalometria cujos fundamentos, calcados na recanálise da biotipologia humana, fornecem-nos informações que vão muitíssimo além da limitação dentovilar. Para quem entende que uma má oclusão é de fato consequente de uma displasia, uma deformidade óssea, esta cefalometria torna-se insubstituível no diagnóstico de distúrbios do padrão de crescimento. É um sistema que utiliza ângulos, mensurações lineares, arcos e relações anatômicas entre os segmentos do esqueleto crâniocefálico, e suas iterações e as consequências de desarmonia entre eles, informações que não encontram paralela em qualquer outro sistema analítico. Resumindo, destaco apenas alguns aspectos relevantes nesta análise, porque seu conjunto demandaria muito tempo e a complexidade fugiria do didatismo que pretendo imprimir. Chama a atenção a biprotrusão esquelética, que vocês observam aqui, dos fatores 1 e 2, que revelam um perfil altamente convexo, que convergem para um ângulo de perfil anterior de 19,2. Isso dá uma dimensão bastante acentuada de uma complexidade. Corrobora esse aspecto as inclinações dos incisivos, superior e inferior. Linearmente, uma distância TTM comparativamente maior que a linha T, uma TTM maior que uma linha T, sugere um posicionamento posterior de mandíbula, por volta de uns 2, 3 milímetros. Também corrobora o posicionamento poste, aqui é o poste, do eixo de estresse, passando alguns milímetros atrás de apicalho. Outra característica displásica é a ausência de uniformidade linear nas medidas nasio, HF, altura superior da face, e HF, altura inferior da face. Há uma desproporção, sendo proporcionalmente maior a parte superior da face em relação a inferior, denotando, sugerindo aí um hipodesenvolvimento, dando como consequência uma diminuição do espaço oral funcional. Particularmente comprometedor é a característica dólico-lepto dos ângulos basais superiores, indicando uma grave desarmonia facial representada por uma divergência de bases ósseas. As rotações anteriores dos fatores 4, 7 e 8 caracterizam uma síndrome de displasia microrrênica, indicando acentuada pobreza óssea nesta região pré-maxilar, típicos de uma mordida aberta esquelética, em princípio de perognóstico sombrio. Nossa terapêutica, curiosamente, indica-nos um outro panorama. A síntese nada mais é, esta síntese aqui, nada mais é do que um apanhado geral das características marcantes do problema que, exposto assim em conjunto, permite uma rápida interpretação. O que é isso? A gente sabe o que a gente sabe o que que estão apanhadas. E então, É? É isso?